É só me assistir É só me assistir É só me assistir Oh, pode ir agora, oh, oh, eu vou ficar Eu vou dar e ir, e ir, e ir Você lá vai se manter Eu vou dar e ir, e ir, e ir Se eu não me acabar, eu vou me ajudar Vou te descer até a noite, e ir Eu já cansei do que você dizer É só Nós fomos assim Mas tudo bem, eu te falei Pra mim não era um lance Quero ver, vai O nome é legal, o nome é ideal Porque você não quis Já deu o final, a letra geral Eu vou ficar, eu vou trair e ir Você é assim, mas eu vou me exaltar Você será que eu vou me exaltar Eu vou ficar, eu vou trair e ir Você é assim, mas eu vou me exaltar Eu vou me exaltar Você é assim, mas eu vou me exaltar Você é assim, mas eu vou me exaltar Você é assim, mas eu vou me exaltar